Eu sou o Samba, a voz do bom o seu e mesmo o sincero Quero mostrar ao mundo que tem um valor Eu sou o amor dos teus, eu sou o Samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu que leva alegria para milhões de corações brasileiros Mas o Samba, queremos o Samba Que me está pedindo e a voz do povo de um país Viva o Samba, vamos cantando Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o Samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu que leva alegria para milhões de corações brasileiros